Criar-se a si mesmo é tornar-se diferente de si mesmo, mas não de modo efêmero, corrompido, inconsistente, insustentável, muito ao contrário. Criar-se a si mesmo é criar espessura de eternidade através da nossa existência. É criar uma consistência tal que nenhuma estruturação de desejo através do sujeito vai nos dar. Não tem a mínima comparação. É por isso que não precisamos do lugar do sujeito, que, por exemplo, ocupou o lugar de Deus. Antes de Kant, tínhamos o lugar de Deus, mas esse lugar, esse Deus foi destruído, ou destituído, melhor dizendo, porque ele está sempre renascendo, mas no lugar dele foi posto esse sujeito estrutural. A consistência é diferente. A consistência é um devir, mas não é um devir efêmero. É um devir que justamente gera espessura de eternidade. A eternidade no tempo.